Vocês vão acompanhar as imagens da chegada do Gerson, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Galera, estamos aqui no aeroporto, o avião do Gerson acabou de pousar aqui no aeroporto Galeão, tá ali ó, Paris, 6h15 da tarde, Landed, acabou de pousar o avião do Gerson aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro e daqui a pouquinho ele vai tá saindo daquela porta ali, opa, tá aí, vai tá saindo dessa porta aí, a gente vai fazer essa cobertura aí pra vocês. Gerson, ó, ó, chegando o Gerson, 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 Gerson chegando agora ali, ó. Olha aí, olha o Gerson aí entrando no carro. Olha o carro do Gerson. Aí o carro do Gerson. Valeu, Gerson, valeu, Gerson, tamo junto, irmão. Tá aí, ó, Gerson. Tá aí o Gerson. Valeu, Gerson. Bom, Gerson, valeu, Gerson. Bom, Vivo, Gerson. Bom, Vivo, Gerson. O que eu tenho pra falar é que eu tô muito feliz. Mantou no curiva. Mantou no curiva. Muito feliz. É o sapo. Curiva no milhão. Tá aqui ó. A chegada mandou o ver. É. Na porta só, olha lá. Faz o papo, Gerson, faz o papo, Gerson. Ah, garoto! É isso! Boa, Gerson! Cinco anos de contrato, estamos juntos. Gerson, você está aqui ao vivo, na Rio de Janeiro, uma imagem exclusivamente interessante, viagem longa. Gerson Santos está aqui no carro, fazendo o coração que você tem. Um barco grande, Gerson. Estamos juntos. É isso, Gerson, a expectativa é nova. Gerson, o carro vai sair. E vocês vão acompanhando cinco anos de contrato com o Flamengo. Gerson Santos, Gerson Santos, Gerson Santos. Deu uma afetação boa. Já foi, rapaziada. Rapaziada, o Vapo Coringa, o nosso Gerson está de volta ao Flamengo. O Flamengo gastou cerca de 15 milhões de euros, mais 1 milhão de euros, totalizando 16 milhões de euros, caso ele bata as metas estabelecidas no contrato da venda pelo Olympique de Marseille. Foi uma negociação difícil. Os franceses não queriam liberar o Gerson, mas no final tudo deu certo. E estamos aqui, dia 1º de janeiro, ano novo, no aeroporto, fazendo essa cobertura para vocês. Muita gente, pô, Pedrão, Gerson nem parou para falar com o pessoal, saiu saindo. Gente, isso é a ordem do próprio Flamengo. O jogador não assinou o contrato ainda, deve assinar ainda hoje. Inclusive, ele pode ser anunciado ainda hoje pelo Flamengo nas redes sociais, tá? Então, é uma coisa que é estabelecida pelo Flamengo, pela assessoria do Flamengo, pela assessoria do jogador. Não é culpa do Gerson, tá? Não vamos culpar o Gerson. Meu querido, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino, ameaça o like. E, ó, amanhã, Vitor Pereira chega, hein? Chega em casa e tem mais dois vídeos. Um no canal 2, nesse canal aqui, e outro no canal 1, belezinha? Tamo junto, galera. Saudações brinegras.